Ei! Tem alguém aí? E agora? Vamos continuar a trilha mais um pouco. Oi! Chapéu, mano, ó. Chapéu. Tem uma camiseta ali, tá ligado? Uhum. Tem uma camiseta. O que é isso aqui? Cara, é uma bomba? Um gás? Olha a lanterna aí, Wendry. Olha a lanterna. Tá caído. Parece um gás, Chagos. Eu devia ter trazido pra cozinhar, pra fazer alguma coisa. Mas será que aconteceu alguma coisa com ele? Pra perder a lanterna? Não tem bateria. Não tem bateria. Olha a... É... Como tá? Acabou ali, ó. Mas se não tem bateria na lanterna, faz tempo que você tá acampado aqui. Então será que passou a noite aí? Mas não é só uma noite pra ter acabado até a bateria da lanterna? Então... Eu sabia. Será que aconteceu alguma coisa com essa pessoa, velho? Deixou tudo abandonado aqui, lanterna... Mano, mas não tem mais pra onde ir aqui. Aí, ó. Acaba aqui a trilha? Acaba aqui. Ó, tem um pouco aqui que eu acho que dá pra ir. Ei! Tá precisando de ajuda? Parece que alguém foi arrastado aqui no mato, mano. Não parece? Tá amassado ali, né? Credo, velho. Tá amassado ali, mano. Será que algum bicho atacou ele, mano? Será que algum bicho atacou? Não sei, cara. Aquela hora parecia gemido, não parecia? Parecia. O que? Será que ele veio pescar, fazer alguma coisa e algum bicho atacou ele? Não sei, cara. E agora, o que que nós faz? Que ele não ia abandonar tudo aquilo ali, velho? Deixar barraca, deixar lanterna e tudo pra trás? Eu não sei. O que que nós faz, mano? Não sei, Thiago. Será que a gente liga pra alguém? Pra... Pra brigar... Um bombeiro, pra alguma coisa? Ah, não sei. Mas esse não é nada também. Deixaram esses bagulho aí. É estranho, não é? Pra caramba. Mas eu achei estranho porque a lanterna dele tá caída ali, ó. Então... Tem uma caixinha aqui, ó. Esse cigarro? Esse aqui? Isso aí, isso aí é lanterna. A esquer... Não. O que é isso? Trac? Bomba? É bombinha, velho. Bomba? Deve ser pra espantar bicho. À noite. Deve ser? É, pode ser, né? Deve usar pra espantar bicho à noite. Escutar barulho e começa a jogar bombinha e o bicho passa. Olha, isso aqui é um coisa, né? Um... Um lampião? Não sei nem como que funciona isso aí, cara. Eu acho que é um lampião, velho. Pra acender a noite. Guarda esses bagulho de jeito que tá, velho. Ó, guarda aí. Olha que bicho esquisito, cara. Desculpa. Tem alguém aí? Ei! Tiago do Senhor. Que merda, velho. Não sei se é bicho ser a gente agora, velho. Então... É uma camiseta. Estranho, né, velho? Deixa eu pegar uma camiseta pequena, velho. Pequena? É. Camiseta do Brasil. Mas é uma camiseta pequena, não é um tamanho grande. É menor que as minhas, mano. Põe ali, não é estranho não, cara. Tem gás aí? Sim. Parece que é leve. Ó. Tem. Tem. Tem gás. Devia usar pra cozinha esse aqui. Será? Tem gás, sim. Tem gás, né? Caramba! Que isso? Celular? Celular, velho. Tá sem bateria? Não sei. Tá sem bateria. Não tá ligando? Não. É aqui que liga, né? Acho que é aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Nesse locuzinho. Mano, pelo jeito isso aqui faz tempinho que tá aqui, cara. Acho que não tem bateria. Então, acabou a bateria do telefone e da lanterna, velho. Não faz só um dia, não. Faz tempo que essa pessoa tá aqui. A pessoa ou essas coisas. Ou a pessoa abandonou isso aqui. Mas a pessoa ia abandonar e deixar o telefone pra trás e o acampamento dele inteiro. Mas talvez apareça algum bicho e a pessoa saiu correndo e abandonou alguém. Mas ele ia voltar pra pegar o telefone e tchau, então. Pelo jeito, pelo que eu tô vendo aqui, a pessoa saiu às pressas. Pode ser um bicho que veio atacar com ela e ela correu. Pode ser, sei lá. Alguma coisa aconteceu, velho. A pessoa não ia deixar tudo pra trás. Telefone, o acampamento, barraca, deixar tudo. Então, eu nunca vi uma barraca assim. Oh, parece que tem um bagulho aqui, ó. Vê aí. Ali, ó. Uma bolsa. Se tivesse um documento, né, cara? Se esse telefone já ligasse, a gente já conseguia, pelo menos eles tínhamos alguma foto, alguma coisa, né? Essa é coisa da barraca, ó. Hã? Coisa da barraca. Isso é rinho da barraca. Então, o que tá estranho é o celular. Então, a pessoa ia deixar o telefone pra... Não, talvez as coisas que talvez podia dar, deixou aqui e foi pra algum lado aí. Não, pescando, mas a gente tá gritando. Se tivesse por aqui, tinha aparecido. Então... Tá muito estranho isso aqui, velho. Ó, mãe, como que dorme numa barraca assim, ó? Não tem como dormir. Não tá. Você não parece alguma coisa assim? Sei lá, ou põe... Talvez... Talvez... Ou será que faz tipo assim? Talvez só pra se proteger da chuva. É, pode ser também, né? E deita. Mas daí ele dorme no chão. Tá, mas tampou-se aí? Pode ser só pra... Aham. Deixa eu tirar esse bagulho aqui. Hã? Abre aí, vamos ver. Não tem que ter uma coisa? Chega alguém aí, né? Tá mexendo as coisas do cara. Não, então. Vamos ver. Já viu? Remédio, mano. Remédio? E o que vem lá dentro, lá? Remédio. Maracetamol. Não. Não chupa, não. Não, não. Não vai pegar, não. Não, não. Não vai pegar, não. Não, não. Tem documento aí? Pilha! Fala logo que tem aí, viado. Tem dinheiro, mano. Ah, deixa eu ver. Vixe marido, mano. Tiago, não é pouco, não? Tiago, não é pouco, não? Não é pouco, não, mano? 50, então, viado. Não, mano. Não vai pegar isso, não. 50. Ué, tá tudo sujo, ó. Será que faz tempo que esse dinheiro tá aqui, velho? Não, mas põe aí. Não, guarda, 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 guarda. Mas o house eu posso, né? Tá? O house. O house o quê? Não, vai pegar nada, não. O house? Só que é o seguinte, mano. Fiquei preocupado agora por causa desse negócio do celular. Então, velho. É difícil uma pessoa sair do lugar e deixar o celular. Não, rapazê, mano. Deixa o celular, deixa o dinheiro, deixa tudo. Então, mas e se acontecer alguma coisa com alguém? Se ajeita a barraquilha. Ou a pessoa perdeu, talvez perdeu. Ah, mas como que é perder, velho? Vou pôr tudo ali dentro, ó. Pô, mas o Hélio. Mano, eu sei lá, mano. Eu tô pensando um bagulho, velho. O quê? Será que algum bicho comeu o cara? Não, não sei. Se aconteceu alguma coisa. Onça? E se a gente pegar? Eu não sei, cara. Não liga esse telefone, cara? Não liga. Eu não sei se molhou. Tipo assim, dá muito tempo que tá aqui. Choveu e estragou. Ou se tá sem bateria. Vê se o carregador é igual o meu. Se tiver alguém no carro. Dá pra carregar no carro. E nós vê, se liga. Não é, velho. Ah, não é. O meu é de iPhone. Que celular que é esse? Samsung. Samsung. Porque, tipo, você tá vendo aí ligar. Aí tem... Talvez é bloquear também. Pelo menos a foto. É. Só ligando pra você, velho. Pode ser que tenha foto de alguém. Ou número. Alguma coisa, né? E agora? Será que não é fácil? Será que não é fácil? Leva pra carregar, velho? Sei lá, velho. E depois o cara fica bravo. O cara tá por aí, daí pega. Então, Thiago. Porque eu acho, velho, que isso aqui já tá abandonado faz um tempo, mano. Ah, sei lá, mano. Pra tá celular sem bateria. Ou estragado. Ou a lanterna sem bateria. Você viu aquele dinheiro ali? Aquele dinheiro já tá tudo sujo de terra embolorado, velho. Faz muito tempo que tá abandonado isso aqui. Rapaz, tá novo, mano. Sei lá, mas pode ter gás, ó. Eu não sei, eu não sei. Se você achar que é uma boa ideia... Abre aí. Se você achar que é uma boa ideia levar o celular, a gente é ela. Tem gás. É gás, não é? Impressão? Será que é gás? Será que é de cozinhar? Eu acho que sim. Eu acho que usava pra fazer comida. Mas o galão é estranho, né? Eu nunca vi esse bagulho aí. Somente para uso profissional. Difluometano. O quê? Difluometano. 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 Mas deve ser alguma coisa de cozinhar, sei lá. Olha o desenho aqui. Mano, parece esse bagulho de ar condicionado. Parece um negócio de gás hélio, né? Esse negócio. É, sim. Mas será que dá pra cozinhar a comida com isso aí? Ah, se for gás eu acho que pega fogo, né? Sabe o que eu tô achando estranho? Eu não tô vendo nenhuma fogueira aqui, mano. Eu já tava meio que olhando. Não tô vendo nada aqui, ó. Não tem. Não tem. Mas também não tem nada de marca de inflamável aqui, Thiago. Mas tá estranho, velho. Esse bagulho tá estranho. Se tivesse um documento aqui, né, velho? Não, mano. Só tem um celular sem bateria. Tenta ligar esse celular aí, caralho. Não liga. Eu já tentei muitas vezes. Não vai. Galera, não sei o que a gente faz. Não sei se a gente vê esse bagulho aqui. Velho, perdi até a vontade de estourar aquela bomba, caralho. Não, Thiago. Vamos ver isso aqui. Vamos tentar resolver isso aqui, velho. Vamos... Não sei se a gente pega o celular e carrega. Ver se tem alguma coisa nesse celular. Depois... Oi! Ninguém responde, ó. Então, cara... A trilha acaba ali. Pra lá não tem combi ter ido. E começa ali... Será que tem combi mais pra lá? Eu acho que não, mano. Não tem combi. Não tem? Pelo menos eu não vi trilho, mas tá tudo fechado ali. Não sei o que a gente faz, mano. Galera, ó. Eu não sei o que a gente faz se a gente... Mano, eu não sei. É a minha vontade de levar, velho. Mas não pra mim. Pra saber quem que é, velho. Tá ligado? Tá. Só pra carregar, vê se ele liga, né? É, mano. Ah, eu não quero não. Mas... Será que ele acabou a bateria ou será que molhou e estragou? Então, é isso que eu tô pensando, cara. É, vamos lá, mano. Mas eu fico com medo. Será que aconteceu... Thiago, e se a gente deixar um recado? Você não tem um papel na caminhoneta ou alguma coisa? A gente escreve? Não sei, mano. A gente escreve, deixa um recado ali, fala que a gente encontrou as coisas e que a gente vai trazer amanhã. Aí a gente tenta dar uma carga no telefone, tenta ligar. Se ligar, a gente vê, tenta achar pessoas. Se não ligar, a gente pega e entra e deixa de volta. Sei lá, mano. Ou deixa com o nosso número e fala, ó, encontrei, me liga. Será? Me ligue. A gente coloca, me liga e deixa o número de telefone. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa? Vamos. Galera, eu acho que eu vou fazer isso aí, sabe por quê? Pra tentar devolver a pessoa. Só que, tipo assim, eu vou pegar a roupa da pessoa. Não vou pegar, mano. Né? Dá pra gente fazer umas marcas na árvore também. Alguma coisa assim pra pessoa saber que veio gente aqui. Ai, merda. Talvez a polícia, talvez levar na polícia. Sei lá, mano. Não é estranho? Então. Porque tá, beleza, é uma pessoa, mas também a gente não sabe se é uma pessoa do bem, se é uma pessoa do mal, se é um foragido, se não é. Ou se a pessoa saiu correndo, mano. Fugiu, entendeu? Talvez aparecer um bicho aí. Ou se é um pescador, ou se é um bandido fugindo, se escondendo. Não tem como a gente saber. Tipo assim, talvez a pessoa veio pescar e, sei lá, vai que apareceu uma onça, alguma coisa, a pessoa saiu no vácuo e abandonou. Nossa, eu tô no local, aparece um bicho aí, que nem a gente tava falando. Se aparecesse um cateto aí, aqueles porcos do mato, ou uma onça. Rapaz, eu deixava tudo, Fih, vazava. Mas aqui é região de onça também, Thiago. Sai fora, é sério? É sério, aqui é região de onça. Da vez que a gente veio pescar e moitiu aqui, a gente não pousou por causa disso. Então vai que... Ele falou, não, vamos dormir aqui não, porque aqui tem onça, aqui é perigoso. Sei lá, mano. Vamos ver o que a gente faz. Galera, é isso aí.